Hoje é dia de alegria, eu vou te dizer porquê É a minha formatura, já passei no nível B Meus amigos, meus colegas, um abraço eu quero dar Pra querida professora, mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Hoje é dia de alegria, eu vou te dizer porquê É a minha formatura, já passei no nível B Meus amigos, meus colegas, um abraço eu quero dar Pra querida professora, mil beijinhos vou mandar Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Que me ensina a crescer, que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Que me ensina a viver Agradeço ao Pai do Céu, essa escola tão legal Bendita a minha alma, Senhor, e nunca assistendo Seus benefícios Ele é quem me doa todas as unidades Que ensina a todas as unidades Quem da cova de Egípio a vida E te coroa de graça E te recome Quem faz as regras para a doença Os olhos que adoram as unidades Que se revelam a bola da árvore O Senhor leva a justiça e julga a corte e atribui-nos Senhor, obrigada Por sua palavra Por esse dia especial Que me lembre Então nome E seja agradável E não me diga O nome Então vem do trem da alegria Que eu vou te levar Já ouço o trem Chegando na estação Com ele vem trazendo Alegria de montão Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira E ninguém poderá ficar de fora A alegria do Senhor A nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem do trem da alegria Que eu vou te levar Já ouço o trem Chegando na estação Com ele vem trazendo Alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria Veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia Vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria Veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia Vem pra cá você vai ver Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira E ninguém poderá ficar de fora A alegria do Senhor A nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem do trem da alegria Que eu vou te levar Já ouço o trem Chegando na estação Com ele vem trazendo Com ele vem trazendo Alegria de montão Trelele, trelele, trelele O trem da alegria Veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia Vem pra cá você vai ver Trelele, trelele, trelele O trem da alegria Veio pra buscar você Trelele, trelele, trelele É muita energia Vem pra cá você vai ver Piuí, 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 Piuí Trê-lê, trê-lê-lê, trê-lê-lê No trem da alegria veio pra buscar você Trê-lê-lê, trê-lê-lê-lê Então vem no trem da alegria que eu vou te levar Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço Ouviram do Ipiranga, mas os braços e mais De um bom herói, do grado, do rei do bandido E o sol da liberdade, raios todos nós Milão do céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em que o Senhor, na verdade, desafia o nosso peito à própria morte Não há trabalho, não há trabalho, não há trabalho, não o salve Brasil, um sonho intenso, um maio frito Não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Vou chamar meus estudos, com amor e meditação. É, o nome é Deus, meus pais e minha oração. É, com amor e meditação. 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 Estou colocando as manhas escópias e querendo saber qual é essa tarefa que é cheia. Lucas, sempre mandando um jeito de brincar e deixar a dança de ouro. Lucas, todos precisam as prioridades do exercício. Lucas, a Valentina vai na série da escola e sempre ФWhenda, PS, fazendo com a roupa papai. Lucas, também mandando um jeito de brincar e deixar a dança de ouro. É muita energia, vem pra cá, você vai ver Piuí! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Q, R, S, C, U, V, W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL